Isto era um edifício que teve muito uso durante muitos anos, representou muito para a população da Póvoa e para os nossos rodadiantes, só que a partir de uma altura começou a ficar em desuso. Abandono, degradação, foi este o destino do Garrete, o teatro, durante anos. Em 1998, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim adquiriu o edifício. O projeto começou em inícios de 2007, prolongou-se até 2008, quando foi lançado logo em janeiro em 2008, foi lançada a primeira fase do concurso, que depois não deu em nada e teve que lançar a segunda. A obra foi inaugurada a junho de 2014. As portas abrem, a mudança vê-se. A lógica do edifício, em termos de estrutura funcional do edifício, mantém-se exatamente igual. Onde houve uma necessidade maior de se transformar completamente o edifício foi nos pisos inferiores, nas caves. Nós temos dois pisos em cave, que representam cerca de 7 metros de altura, portanto, escavação em rocha, que é onde se passa toda a parte técnica do edifício e a zona administrativa do edifício. Com a reabilitação surgem novos espaços nos que já se conhecem. Os espaços que existiam e que continuam a existir, portanto, é aqui esta entrada, a sala que está por cima de nós, que é a antiga sede do desportivo, a sala em si, a sala de espectáculos com o palco e os camarins. No segundo andar temos o café-concerto, que é um pequeno bar totalmente equipado com um pequeno palco para concertos, recitais, coisas de pequena dimensão. Temos a sala, que sofreu uma ligeira transformação, porque nós antigamente tínhamos a plateia, primeiro balcão e segundo balcão. Nós transformamos, anulamos o primeiro balcão e fizemos a plateia em anfiteatro para garantir o conforto visual e acústico a todos os espectadores. E foi precisamente na sala de espetáculos onde surgiu o maior desafio. Depois, todo o processo de construção em si, desde o botão, desde a armadura, desde o botão aos revestimentos, todos eles, por causa das curvas que o balcão tem, foram um problema enorme. À medida que descemos, descobrimos onde se produz a criatividade. Nós neste momento temos dois camarins coletivos e três camarins individuais, que nos permite fazer, receber uma companhia já de alguma dimensão. No piso menos dois, ainda temos várias áreas que pretendem ser espaços de criação cultural para fazer, podemos ter residências artísticas, para receber artistas que queiram produzir internamente no Garrete. O Fundo de Turismo financiou o edifício em 4 milhões e 700 mil euros. O resultado que nós temos aqui era o que nós queríamos e acho que temos aqui um bom exemplo de que a cultura pode ser valorizada neste edifício. Cultura. A palavra que salvou o cineteatro. A autarquia prevê um plano cultural para o novo espaço a partir de 2015. A autarquia prevê um plano cultural para o novo espaço a partir de 2015.